Se tudo está contra você E não sabes o que fazer Eu te digo não pare aí Chegando a desistir Lágrimas correm em teu rosto E achas que tudo acabou Tu dizes, o Senhor me esqueceu Mas Deus não esquece o seu Do lado de cá, a tribulação pode chegar Do lado de lá, a vitória alcançará Do lado de cá, com mim você pode passar Do lado de lá, ela não existirá Do lado de cá, a angústia logo virá Do lado de lá, essa dor vai acabar Do lado de cá, lágrimas irão rolar Do lado de lá, teu vaso enxugará Faraó afrontou o Senhor E seu povo não libertou Deus mandou das pragas ao Egito Faraó não aguentou Resolveu deixá-los ir Mas logo se arrependeu Decediu a Moisés perseguir Jeová, o Senhor, o Senhor me esqueceu Do lado de lá, o Senhor me esqueceu E o Senhor me esqueceu Do lado de lá, o Senhor me esqueceu Do lado de lá, o Senhor me esqueceu Do lado de cá, com mim você pode passar Do lado de lá, ela não existirá Do lado de cá, a angústia logo virá Do lado de lá, essa dor vai acabar Do lado de lá, seu vaso enxugará Do lado de lá, seu vaso enxugará Esse Deus não é de pau, nem é de pedra não Não pode ser retratado, é invisível porém é real Não foi achado no meio do mar, mas por cima ele pode andar No seu poder que é maior, combate todo o mar E saia a guarda rocha, e desce manado o céu E cadeia quebrou, o meu Deus é fiel Vai te libertar, só você chamar, ele vai te escutar Deus não pode ser carregado, não Não é mudo, cego e surdo Está em todo lugar, para nos guardar Se você quer ser liberto, peça pra Deus agora Ele é dono do amor, tentou aos pecados seus Fez sair a guarda rocha, e desce manado o céu E cadeia quebrou, o meu Deus é fiel Vai te libertar, só você chamar, ele vai te escutar E cadeia quebrou, o meu Deus é fiel Fez sair a guarda rocha, e desce manado o céu E cadeia quebrou, o meu Deus é fiel Vai te libertar, só você chamar, ele vai te escutar O meu Deus é fiel Vai te libertar, só você chamar, ele vai te escutar Quando penso neste mundo Em sua situação Fica alerta e preocupado, ante a sua condição As pessoas não se entendem, vive hoje sem razão Só possui ódio e violência, dentro dos seus corações Tudo está se cumprindo, como Deus predestinou Por intermédio dos profetas Por intermédio dos profetas, no dia que ele enviou Tudo está se cumprindo, mas o mundo não quer acreditar Está chegando o momento, sim, um grande momento Em que Jesus vai voltar Só ouvimos falar em guerras, em conflitos e horror São nações, no dia que ele enviou São nações, na procura de poder Vão vivendo sem amor, mas o nosso Deus ainda é o mesmo Como diz sua palavra, ele nunca vai mudar Passarão o céu à terra, só ela nunca passará Tudo está se cumprindo, como Deus predestinou Tudo está se cumprindo, como Deus predestinou Por intermédio dos profetas, no dia que ele enviou Tudo está se cumprindo, mas o mundo não quer acreditar Está chegando o momento, sim, um grande momento Está chegando o momento, sim, um grande momento Em que Jesus vai voltar Tudo está se cumprindo, como Deus predestinou Por intermédio dos profetas, no dia que ele enviou Tudo está se cumprindo, mas o mundo não quer acreditar Está chegando o momento, sim, um grande momento Em que Jesus vai voltar Tudo está se cumprindo, mas o mundo não quer acreditar Tudo está se cumprindo, mas o mundo não quer acreditar No dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu A igreja começou a incendiar, e não parou de glorificar O Espírito se manifestou, no meio do povo de Deus O fogo santo a queimar, a noiva de Jeová A igreja está pegando fogo, fogo daqui, fogo de lá Fogo que desce do altar, quem manda este fogo é Jeová A igreja está pegando fogo, fogo daqui, fogo de lá Fogo que desce do altar, quem manda este fogo é Jeová A igreja continuou, e o louvor não cessou Em línguas a igreja vai falar, e de alegria vai chorar O fogo continuou, fogo continuou O fogo continuou, glória sem parar, este é o mover de Deus No meio dos filhos seus A igreja está pegando fogo, fogo daqui, fogo de lá Fogo que desce do altar, quem manda este fogo é Jeová A igreja está pegando fogo, fogo daqui, fogo de lá Fogo que desce do altar, quem manda este fogo é Jeová Jeová, Jeová É Jesus, mais uma vez estou aqui Com meu rosto banhado em lágrimas Eu preciso conversar O problema aumentou, Senhor A dor se agravou Mas minha fé se multiplicou Quando eu nasci Tu já me amavas Mesmo sem eu merecer Quando as lutas vêm, Senhor Sei que você já venceu Minha dor Mas tudo passa Tem onze mil contra Mas eu venci Estou com Jesus Dono do poder Dono do poder Pode me protestar Jeová Fora ele Deve ofertar Oferta Oferta Deve ofertar Deve ofertar Você tem chorado tanto, meu irmão Quantas Quantas lutas tem passado aqui Mas eu te digo Estão hoje Hoje aqui é vitória Pois é nesta hora Que ele vai agir Tem o momento certo Tem o momento certo Basta você crer Consagre Consagre sua vida Diante do altar De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus está contigo, irmão Se firme nesta rocha E cante hoje o hino da vitória Estamos cantando de aqui a vitória Pois é nesta hora que ele vai agir Tem um momento certo, basta você crer Consagre sua vida diante do altar De Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Se tua luta é grande, ó meu irmão Não desista, insista a Deus Em oração Pensa na presença do Senhor Deixe as lágrimas caírem Clame com fé e a resposta Virar do trono de Deus Vamos orar E vigiar Se consagrando devemos estar Deus está vindo Deus está vindo O teu lamento Basta você crer E confiar Espera mais Só um pouquinho A tua bênção vai chegar Se a prova é grande Veja Abraão Que no Senhor E no Senhor Confiou E no monte Moriá Deus lhe fez triunfar Seja uma serva Servo fiel Fonte pra Deus a sua dor Ele está pronta Ele está pronta Ele está pronta Te atender Ele é sempre O Deus De amor Vamos orar E vigiar Se consagrando Devemos estar Deus está vindo O teu lamento Basta você crer e confiar Espera mais, só um pouquinho A tua bênção vai chegar Vamos orar e vigiar E consagrando devemos estar Deus está vendo o teu lamento Basta você crer e confiar Espera mais, só um pouquinho A tua bênção vai chegar A tua bênção vai chegar Mulheres santas valorosas No desafio santo do clamor Orando todas no propósito Clamando ao Senhor Com o coração sempre contrito Buscando a presença de Deus Pedindo para que ele venha Abençoar todos os filhos céus Ana era uma serva pobre de espírito Porque sua madre era fechada e não podia ter filhos Um dia resolveu entrar no templo do Senhor E com o coração a Deus então orou Do seu santo trono a ela respondeu Um dia resolveu entrar no templo do Senhor E com o coração a Deus então orou Do seu santo trono a ela respondeu E com o coração a Deus Mulheres que estão de fora, o Senhor as convida para o batalhão Seja hoje uma guerreira, o circo de oração Se quiseres ser vitoriosa, tem que ser com jejum e oração Entra neste desafio, porque o Senhor te entrega poder e muito são Ana era uma serva pobre de espírito Porque essa madeira fechada e não podia ter filhos Um dia resolveu entrar no templo do Senhor e com um coração a Deus então orou No seu santo trono a ela respondeu Um dia resolveu entrar no templo do Senhor e com um coração a Deus então orou No seu santo trono a ela respondeu No mundo de sofrimento e desilusões E via triste a chorar procurando paz Foi nas lutas da vida que chamei por ti Jesus Quando pedi socorro o Senhor tomou-me por suas mãos Hoje canto feliz para o meu rei Ele é tudo pra mim Com sua mão poderosa Não me deixa cair Se você vive amigo Na sorrida Venha hoje a Cristo Que te estende a mão Olha ele te ama Pare de sofrer Veja Veja seus braços abertos Para te receber Veja seus braços abertos Para te receber Hoje canto feliz Hoje canto feliz Para o meu rei Ele é tudo pra mim Com sua mão poderosa Não me deixa cair Como eu quero cheguei por mim No meu rei Na coração Hoje canto feliz Com sua mão poderosa Veja seu braços abertos E a minha mãe Por você Olha ele te ama Você sabe que não quer dizer Eu acho que se deve Para te receber É difícil você dizer assim Não tem mais jeito, não tem solução Você ainda não se decidiu Buscar a Deus em oração Se tu quiser com dedicação Vai ver que nada é impossível a ti Maior que seja o problema aqui Irmão, Deus com certeza tem a solução É com oração Desvivência, irmão Se resolve tudo E aprende muito em uma proação Oh, não deixes, não Sempre de orar Não se desespere, a vitória é certa E você vai cantar E você vai cantar comigo assim A oração Foi a chave da minha vitória A oração É a chave da tua vitória De joelhos no chão Meu irmão, você tem vitória De joelhos no chão Meu irmão, você tem vitória É de joelhos no chão, irmão Que você vai ter vitória Aleluia! Oh, quantas bênçãos eu já recebi Na oração posso então falar Eu trago a marca de vitória em mim Minha testemunha é o Senhor Jeová Quando os milagres vão acontecer Quando o meu povo ora e descer Deus está pronto pra te atender Irmão, você sai orando e você vai vencer E com oração Que se vence, irmão Que resolve tudo E aprende muito em uma proação Oh, não deixes, não Sempre de orar Não se desespere E a vitória é certa E você vai cantar E você vai cantar comigo assim A oração Foi a chave da minha vitória A oração É a chave da tua vitória De joelhos no chão Meu irmão, você tem vitória De joelhos no chão Eu também recebi vitória De joelhos no chão Esta igreja tem vitória De joelhos no chão Vamos ter grande vitória De joelhos no chão 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 Música Música Está chegando o momento, sim, grande momento em que Jesus vai voltar Música 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 Era uma serva pobre de espírito Porque sua madre era fechada E não podia ter filho Um dia resolveu entrar no templo do Senhor E com o coração da Deus entomorou E o seu santo trono a ela respondeu Um dia resolveu entrar no templo do Senhor E com o coração a Deus entomorou E o seu santo trono a ela respondeu